MÚSICA Quem pode secar suas lágrimas E o compreender Quem pode afastar seus pesares Pronto a socorrer Cristo, seu nome santo é Cristo, pra sempre é Senhor Cristo, Redentor de todo pecador Quem pode secar suas lágrimas E o compreender Quem pode afastar seus pesares Pronto a socorrer Cristo, seu nome santo é Cristo, pra sempre é Senhor Cristo, Redentor de todo pecador De todas a socorrer Correza P Parpegidu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Será um bom lugar Onde paz avenda Onde Cristo reinará Duas vidas se unirão E uma só se tornarão E hoje se verá Que o poder do amor Construiu o lar Neste lugar Perante Deus Nós queremos pedir A sua luz Pra iluminar O nosso caminhar E hoje haverá Alegria no céu Todos os anjos vão cantar Foi Deus quem nos uniu Todo o céu saberá Foi um voto de amor Duas vidas se unirão E uma só se tornarão E hoje se verá Que o poder do amor Construiu um novo lar Ele construiu um lar E hoje se fará Um altar ao Senhor Louvanemos o seu lar Homem Homem E hoje se verá Que o poder do amor Que o poder do amor Construiu um novo lar Duas vidas Duas vidas se unirão Duas vidas se unirão Duas vidas se unirão E uma só se tornarão E uma só se tornarão E hoje se verá Se verá Que o poder do amor Construiu um novo lar Construiu um novo lar Um novo lar Um novo lar Um novo lar Ó Senhor, Tu me conheces bem E sabes meu proceder Todo meu ser Tu vê, Senhor Quando não estou em Ti E se caio, me vens a salvar Senhor, também Tudo escutas Tu E tudo podes ver Todo meu mal E ainda assim O Teu perdão me dá Tua graça Vindo a salvar-me Existe em salvar-me Graças a Cristo Graças a Cristo Existe em salvar-me Graças a Cristo Graças a Cristo Senhor, sei que Me das Teu amor Teu grande perdão Que não tem final Me das Tua paz Demonstrando o Teu amor Vindo aqui Vindo aqui Vindo aqui Vindo a salvar-me Graças a Cristo Como eu posso Como eu posso expressar Como eu posso expressar gratidão Então eu posso expressar Cada manhã Cada manhã Cada manhã eu te direi Quero aceitá-lo mesmo Sem compreender Que me das Tua paz Que me das Tua paz Que me das Tua paz Só é para ti Graças a Cristo Existe em salvar-me Existe em salvar-me Existe em salvar-me Graças a Cristo Existe em salvar-me Graças a Cristo Existe em salvar-me 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 Well, I feel good Good, good Well, I feel good Oh yes, my lord Because there's something about Spirit of Jesus That makes me feel good, 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 good Well, I can love, love, Lord Well, I can love, oh yes, my Lord Because there's something about the Spirit of Jesus That makes me love good, 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 good Well, I've got joy, joy, joy Well, I've got joy down in my soul Because there's something about the Spirit of Jesus That gives me some joy, 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 joy Well, I can sing, sing, sing Well, I can sing, oh yes, my Lord Because there's something about the Spirit of Jesus That makes me feel good, 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 good Well, I can sing, sing, sing Well, I can sing, oh yes, my Lord Oh, there's something about the Spirit of Jesus That makes me serve good, 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 good Do you feel good? Good, good, good Do you feel good? Then clap your hands Because there's something about the Spirit of Jesus That makes me feel good, 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 good Good, good, good But I feel true Oh yes, my Lord There's something about the Spirit of Jesus That makes me feel good, 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 good Oh that makes me feel good, 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 good Oh, 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 I feel good Yeah Se tu vês a lua Que nascendo está E a suave brisa murmurar E ao entardecer Quando o sol se põe E a natureza mostra o amor de Deus Agradece ao Pai Pelas coisas que Ele fez E agradece pelas coisas que fará E se encontras, terno amor Se um amigo é fiel Agradece a Deus Todas as bênçãos vêm do céu Se ao final de um dia Que cansado estás E sentes conforto em oração Se as repartido Paz e amor Se ao teu lado Cristo Hoje está Agradece ao Pai Agradece ao Pai Pelas coisas Pelas coisas que Ele fez E agradece pelas coisas que fará E se encontras, terno amor Conte um amigo Agradece a Deus Todas as bênçãos vêm do céu Agradece a Deus Todas as bênçãos vêm do céu 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 Tua língua pode muito ferir A quem tu queres bem Tuas amizades podem morrer Com muita facilidade Dizes coisas degradantes Quando não convém Como podes fazer isto Sem sentir-te mal De um amigo jamais, jamais fales mal Que tua língua não ofenda a sua integridade Não ofendas a Deus causando-lhes mal De um amigo jamais, jamais fales mal Jamais fales mal, jamais fales mal Ouvimos tantas coisas dizer Com pouca reflexão Palavras que iam de nos ferir Causando grande dor Não devemos fazer isto Não causemos mal Não causemos mal Quando não escutas nada Nada sofrerás De um amigo jamais, jamais fales mal Que tua língua não ofenda a sua integridade Não ofendas a Deus causando-lhes mal De um amigo jamais, jamais fales mal Jamais fales mal Jamais fales mal Jamais fales mal Muitos amigos foram perdidos Sim, perdidos Muitas palavras que os têm ofendido Que tua língua não ofenda a sua integridade Não ofendas a Deus causando-lhes mal De um amigo jamais, jamais fales mal Jamais fales mal Jamais fales mal De um amigo jamais, jamais fales mal Misvalínua não ofenda a sua integridade Não ofendas a Deus causando-lhes mal De um amigo jamais, jamais fales mal Jamais fales mal Jamais fales mal De um amigo não fales mal Trata o bem e demonstra o teu amor Não o faças sentir mal Não lhe causes mais dor De um amigo jamais De um amigo não fales mal Trata o bem e demonstra o teu amor Não o faças sentir mal Não lhe cause mais dor De um amigo jamais De um amigo jamais Jamais fales mal Tal qual estou Eu venho a ti Aceita-me Senhor Jesus Confiante estou em teu amor Com fé Senhor Eu venho A ti Tal qual estou Eu venho a ti Perdão Perdão Me podes Conceder Em minhas Faltas Esquecer Com fé Senhor Senhor Eu venho A ti 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 Obrigado.